e fala galera como é que você está tudo bem eu tô bem graças a deus espero que vocês também estejam hoje eu vim aqui trazer o cover de uma música que foi lançada hoje a música top demais alguns que se chama como é que faz jerry smith robin nunes espero que todos vocês gostem galera se inscreva no canal deixe o seu like assim vocês vão estar me ajudando bastante e vamos deixar de enrolação e vamos embora para a música Tô tentando não olhar pra ela tá difícil eu não sei se alguém dessa pressão porque se ficar só eu e ela vou fazer besteira vai dar dó do meu colchão se eu começar não sei parar mas o jeito tá vai dar para eu não visto tão correndo e tudo da gente gruda mas eu tenho que falar Comoé que faz pra esse peixe não faltar se eu quiser mais vamos desse jeito tá em porta no mercado se a saudade me encontrar como é que faz e até o Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom desse jeito tá empatando o mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se eu ter um funk fica apaixonado? Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil eu não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira vai dar dó no meu colchão Se eu começar não sei parar Mas de jeito que tá vai dar parar Pelo visto tô correndo de escudagem escudada Mas eu tenho que falar Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom desse jeito tá empatando o mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se eu ter um funk fica apaixonado? Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom desse jeito tá empatando o mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se eu ter um funk fica apaixonado? É isso aí, esse foi o cover de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Galera, comentem a música que vocês querem que eu toque Se inscreva no canal, deixe seu like Assim vocês vão estar me ajudando demais, demais mesmo E se vocês puderem fazer isso eu agradeço muito vocês Porque vocês vão estar realizando um sonho meu E é isso aí galera, até o próximo vídeo